E ele tentou comer minha essência e dominar minha mente Fone de ouvido impediu a transição perfeita E esse ser agora vive na minha mão direita Enxergo o mundo, mas agora é por outra visão Eles me sentem e me caçam graças a minha mão Então, mesmo eles sendo da mesma raça Esse ser é como um inseto incapaz de sentir nada A porta abre e eu enxergo um rosto familiar Mãe, eu sei que isso é estranho, mas juro que vou explicar Lembra dessa cicatriz, eu lembro da sua dor Calha a boca ou te arranco, mas desculpa por favor Eu me culpo e me desculpo sempre que vejo esta marca Dias em coma, fim de um estado Fusão de órgãos, gene alterado Olhos abertos, retoma a mente Eu acordei, mas eu sinto algo diferente Minha fisionome alterada, meu corpo sente o efeito Nada disso foi um sonho, percebo, eu senti meu peito Minha mãe realmente morta no espelho Eu tento entender Eu olho pra esse rosto, mas não sei quem é você Vingança, quero matança por algo que aconteceu Eu juro pela minha mãe que com ele eu vou acabar O medo e qualquer anseio de mim desapareceu Meu corpo tá diferente, mas não consigo explicar Chacina, adrenalina, tentando pensar direito Tremendo o corpo, se curva, aperto dentro do peito Ataque de ansiedade, eu não consigo respirar Mas em questão de segundos eu retomo esse controle Pergunto cadê o medo ao ver tá o sangue no chão Só vou proteger Murano e matar mais um ser podre A morte já não me afeta, sem medo em meu coração Eu aviso e para a cana não era pra ela seguir Entendo que ela tá morta, mas não consigo sentir O choro tá engasgado, mas não consigo chorar Dizem que eu não sou humano, nem consigo questionar Não sou humano, nem parasita Eu já nem sei se isso é uma vida Bato a cabeça, então percebo Pelo menos meu sangue ainda é vermelho A Heiko então me mostra e eu vejo que é possível Duas raças diferentes, dois seres tão parecidos Lembranças de quem se foi, fazem tudo a que voltar Somente na morte dela que eu comecei a chorar Seguimos esse sistema, nós somos tão semelhantes Percebo que sem o Mig são insignificantes Estamos certo ou errados, eu já não enxergo assim Se ele vai viver ou morrer, o destino vai decidir